Fala galera, aqui é o Mano E aqui é a mana, e bem vindos a mais um maravilhoso jogo de Champions League Não ta aparecendo mano Não? Mas já começou Bora É o Haalandinho, a gente vai ter 3 goldons No FIFA e na Vida Real Eu sou a brilhante A brilhante Mano, tu tá testando pra quem na Vida Real? Nossa, seria bom, não sei se sai fora Mas... Eu duvido muito, porque não sei se sai fora É muito melhor que duvido Mas você tem o Haaland Mas tá, eu tô Não sei se sai no debut Não sei se sai fora Fala galera Ao vivo começamos mais uma transmissão Aqui na EA Sports Esperamos um grande jogo de futebol Eu sou Gustavo Vilani Comigo está o grande comentarista e amigo Caio Ribeiro Hoje tem partida de ida da disputa por uma vaga na final A parada aqui é Borussia Dortmund E Manchester City Mbappé Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Só que ela tem impedido de novo Meu Deus Olá telespectador Rappalhinha Ele tá botando ali enquanto ele com a naivline Rápido Bola enfiada Olha o perigo Pronto Galera Olha Olha A representação não está acontecendo bem, olha Ih, o que é esse? Olha Está ronda lá Imagina a felicidade da torcida Bem desse lance Vamos 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 Pode ir Eu já comecei perdendo O árbitro da vantagem deixa o City prosseguir com a bola Ah, não é possível Hum Olha o Luan Esse carrinho que dá a certeza Boa enfiada de bola Do vazio A jogada de ataque não acaba em lugar algum Tem espaço Pode vir o contra-ataque Hum Perde a bola, perde a chance do contra-ataque Pra mandar pro gol GOOOOO Ah, não é possível Eu já vou tomar outra goleada Todo dia velhada Desculpa, né? Não é possível Vaxina Vaxina O braço esquerdo e morro A torcida vai Deixa claro que não morre de amores polidos Eu gosto de dizer que eu vou pro ataque Meu time fica todinho lá atrás Ninguém se aproxima Olha, então faz assim Aperta uma vez acerta pra duas Duas Sem riscos Afasta a bola Vai mais uma Atenção Pode sair o contra-ataque Esses passes Esses passes não dão certo Parabéns Olha o gol Que ponte sensável Parabéns Ofensivo Não vai mais estar nesse braço Vai ter mais gente na parte Mas também não vai estar todo Ai, eu tomo gol 3 a 0, não dá pra acreditar Chocolata E a aula de futebol ofensivo pra frente Jogo de um time só, vantagem só aumenta As torcidas de Corinthians e Palmeiras lembram demais do Everton Atacante rápido Tá na história do Borussia Dortmund Marcou o gol do título da Bundesliga de 2002 Em um jogo contra o Weder Bremen Revelação do Corinthians Lembra, Caio? Eu acho que nós temos um final São mais do Rio do que do Mato O próprio Everton Levan News Quero ver! Para no goleiro, olha só o rebote O goleirinho 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 Tá impedido, não? Obrigada. Nossa! Flora fora do olho. Ah, eu não consigo. Deu uma cavadinha agora. Acabadinha é com pouca lógica. O cara não ia dar outra coisa. Só não. Acho que não ia falar. Sobra campo. Vem no contra-ataque. Desce no contra-ataque. Ah, riegua. Um gol. Mil gols. Só Jesus. Jesus é salvador. E aí encaixa. Gabriel Jesus. É muito bom. Gabriel Jesus. Outro jogo é Real e Liverpool, né? Kevin De Bruyne. Eu fui com Real na primeira? Não sei. É, eu acho que eu fui com Real na primeira. Cadê os caras? Cadê os caras? Ah, De Bruyne, você tá de brincadeira. Olha o contra-sobe. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Haaland. Não passa da zaga. Sobra fácil pra ir atrás. Meu penalti. Que penalti, hein? Tá vendo? Tá vendo? Eu não consigo enfiar as bolas. Eu dei o carrinho pra travar, olha. Pênalti. Talvez tenha a segunda área. Ah, não. Que ele deu vermelha pra uma bosta dessa. Nossa. Que beleza. Que cobrança de falta saiada. Que cobrança de falta saiada. Vai descendo com a bola. Olha o gol. Ah, que pena. Não, que maravilha. É. Não, não é possível. Certo, não é possível. Primeiro, como é que você conseguiu colocar na minha frente? A bola não corrida. Porque você tava muito lá atrás. Não. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Carrinho. E foi na área, Caio. Correu. Não, Gustavo Escarpa. Caralho, já acabou o primeiro tempo. Gustavo Escarpa. Gustavo Escarpa. Gustavo Escarpa. A posse agora é deles. A marcação vai pressionando na saída pro jogo. Olha só. Entendi. Se adiantou por ali o Sterling. Jogo parado. Antecipou muito bem. Feito o corte. Puta merda agora. Boa. Finalmente. É, mil gols. Olha a luz. Olha a luz. Olha a luz. Que drible fantástico, Vilani. Pra mandar pro gol. Rebate o goleiro. Atenção tem sobra. Chance de contra-ataque eles vão descendo. Perdeu a bola. O contra-ataque não dá em nada. Dahu. Toca no Royce. Pode sair do bola cruzada. É que eu falei. Bola desviada. Continua a blitz. Escanteio. Bateu. Por cima. Na área. Não deu certo a jogada. A chance era boa. Walker. Agora vai, hein. Bola cruzada. Tem gente. Não. É sempre a mesma batidinha. Todo jogador tem a mesma batidinha. Gol pra ampliar a vantagem. O placar vai ficando cada vez mais definido. Jogo de um time só. A vantagem só aumenta. Tira a bola na dividida. Passe cortado. Perde a bola o Borussia Dortmund. Olha isso. Olha o gol. Defendeu. Atenção. Olha só. Pênalti. Pênalti. Pênalti pro Manchester City. É. Não sei bater pênalti. Vai sair... Não, não. Não vai sair o cartão, não. A arbitragem acertou no pênalti. Filani. Mas eu concordo que acabou faltando o cartão. Ae. Juíza. Defendeu. Jamer. Eu não sei bater, Jamer. Recuperou no ataque. Bola cruzada pro Sterling. Não. Foi mão, hein. A gente viu. Que problema. Que problema. Que problema. Que problema. Bem bem. Varmendo. O Varsicou. Tem pressionado. Chegou pro gol. Goooool. Muito duro. Muito mal, hein. Pera, 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 pera. O gol foi anulado pelo Bandeira. Eu sei que os jogadores estão reclamando, mas daqui pareceu que a posição era irregular. Borussia Dortmund vem pro ataque. Ótima enfiada de bola. Nossa, assim, gente. Não tá bem, gente. Não tá bem, gente. Finalmente! Não tá bem, gente. É, antes do meio de conta. Sim, sim. Não foi tudo da conta. É, antes do meio de conta. Não foi tudo da conta. Nossa, cobrança estúpida. Gabriel Jesus, chega bem pra roubar. Arremesso no campo inimigo. Tá afastando. Gabriel Jesus, fora da área. 4x1, acho que é... Não, 5x4. Acho que a vacina tá sujando. É a mais... Dá esperança! Vataú! Parecia tudo perdido, eles voltam pro jogo. Ataque-se inspirado. Laica virou porradaria. MMA, trocação de gols pura. Pra fazer o gol! Pegou! Marinho Robote! Gabriel Jesus Sterling Sterling não É ruim pra bosta esse Sterling Monier Marco Reus Sancho Saiu da bola É louco É louco Sei lá, louco Que merda 4x4 Jesus amado O chute nem tanto assim Kevin De Bruyne O City perde a bola Ah Os jogadores parecem que não se entendem Os jogadores parecem que não se entendem O que é? O que é? O que é? Marco Reus Pega o goleiro, tá viva Toca no Sancho Caramba, tá um Hum Uma rebateção de bola aqui Ah, que goleiro merda É nóis Caramba Hum Que graça Ainda pode ter surpresa Quero ver finalzinho Olha só Deixaram a ponta aberta pro Dortmund Pode aproveitar por ali Cadê? Cadê todo mundo? Vai descendo Vem o contra-ataque Ah, isso Ele tá sempre em todas as jogadas Não é possível Um negócio desse Caio Walker A placa indica Mais dois minutos Martela, martela Pra tentar o empate No final do jogo Nossa, Sterling Maldito Que graça Era a bola do jogo, Vilani Finalzinho de partida Não sei se vai ter outra chance assim Pra empatar, não Desarme na bola preciso Ah, acabou Final do jogo de ida Vitória do Dortmund Não é possível Mais uma derrota Tá ganhando alguma? Não, não consegui ganhar uma Pra mostrar pros meus fãs Agora A senhora vai Deliverpool 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 Eu acho que talvez Talvez não esteja pro Van Dyke Ele tá machucado Na vida Né? E que diferença que faz? Pro Van Dyke tem 90 de over-air Não, a diferença que faz Tá machucado na vida real do FIFA Pro FIFA Ah, a match-based Eu não gostei Eu gostei de falar Eu gostei Especialmente bem sério Bom, enfim Vamos continuar aí Tem que ir Falta 10 minutos pra começar a partida Vamos ralandinho É hoje Chegou o grande dia Decisão finalíssima Da UEFA Champions League Ao vivo pra você ligado no FIFA Imagens do Ataturno E o Enquisteio Com o craque amigo Caio Ribeiro Ah, que delicia E eu tomo A volta A ansiedade antes desse jogo É muito grande E eu não tô nem falando Só dos dois times ou do torcedor A final da UEFA Champions League Mexe com todo mundo que gosta de futebol Tá todo mundo esperando Por uma grande decisão A gente vem na UEFA Tem empréstimo Imagina se tivesse comprado Tem empréstimo Ah, olha isso A empregada da paçoca Nossa, que final Com a paçoquinha, né? Aparece a defesa Fecha o ângulo Nossa, é Pelé Pelé O Liverpool O Liverpool tem espaço Pra jogar na beira do campo Pegou Vem rebote Oiii 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 galera Oiii É, eu vou de novo É, eu vou de novo Oiii 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 Foi isso, Fernandinho Dois, aí sim Mana na frente, galera Hoje é na casa do filho Mas ele tem que ser medo Oh, não acredito Se quiser, pode descer pelo lado O Liverpool trabalha de pé em pé A marcação não deixa Ai, bola maldita Não passou Troca de passes do Real Madrid Mas bola interceptada Os dois jogadores, eles Vivem toda bola Que muita Mas o que você aperta? Bote Só bote Ah, perguntei Ah, perguntei 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 O que eu queria fazer Meu Deus Procureiro Firmino Bola bloqueada Vai descendo Vem o contra-ataque Bola ruim Nossa Toque pro Vinícius Júnior Ah, tá de brincadeira Ah, só que não me esquece Tudo bom Nossa Passe lindo Passe de primeira Mesmo Cativoria Perguntei Confusão 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 Essa bola cruzada Nunca vai na cabeça Do centro avalto Vinícius Júnior Firmino é muito Tô com ele Não sei se não Vem descendo Vinícius Júnior Vem provar Agora Pra deixar Tudo igual Retroga E o penal Faz pra lá De malzinho Arbitragem confirma Mas subiu a bandeira Ah, não é impedido Não, não é impedido Não Vinícius Júnior Salta Que chance Pra empatar Aparece a defesa Fecha o ângulo É A pita ao árbitro É o final Do primeiro tempo Placar Primeiro primeiro time Caramba, hein Tá tenso, hein Nossa, vem junto a Vroi Segundo tempo Da final E agora O EFA Champions League Pra você Salah Paradinha Benzema O passe é cortado Tentar o Real Madrid Boa Boa Avança Avança Benzema Boa 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 é explicar a igualdade no placar o jogo tá bem aberto boa a chance clara de oi e oi e oi e oi 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 e oi 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 sai na bola que que foi isso Cadê um soco perdido? Não vai embora. Ah, Kazemar! Kazemar! Ah, Kazemar! Ele tava pressionado, a marcação não deu espaço. Aí ficou difícil de conectar bem com a bola. Ah, Firmino. Cadê os... as matadas de Rony? Vem, sei lá. Lá vem o Real Madrid em ataque. A galera se levanta, quer o chute. Defendeu o goleiro. Trabalha bem desta vez, Gaior. Ele já tava quase comemorando o segundo gol na partida. Alisson, bola tranquila pra ele. E, Menor, caniclauzou o Rafael. Bem, 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 bem. Ó. A bola verde é só porque ele tem mais uma habilidade. A avenida aperta pra ele pelo lado. Pra desempatar, atenção! Incrível! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Tinha tudo pra colocar o time na frente. Queria ter mais audiência que os próprios jogos. Dois, né? É. Toque pro Vinícius Júnior! Pra mandar pro gol! Ai, cortou asinho! Ai, meu cortou asinho, olha que fozinho! Reação histórica! O time não se a parte com a molhada e vai buscar! Recomeça o jogo e o Liverpool vai perdendo até aqui! Firmino avança Ele partiu cedo demais Ai, toda viva O Real Madrid tem espaço Pra jogar na beira do campo Atenção Pega a fibra E o Bolívia não larga Bela reposição Cadê alguém na sobra Pra cruzar Pra não fazer Vinaldo O goleiro brilhou, Vilani A bola tinha endereço Mas ele fez uma defesa sensacional Pra manter a vantagem de um gol no placar O Liverpool perde a bola Passa interceptado Tem espaço, pode vir o contra-ataque Avança com a bola dominada Genial Genial Mas fica nem um marco A marcação Mas a finalização Saiu muito torta Vamos aqui, vamos aqui Vamos, vamos, vamos Aí, aí Boa É isso aí É isso aí Começou É Começou Pronto, equilíbrio Tudo em par Novamente Toca, abre Toca, abre Na lateral Lindo 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 Bote Preciso É Marcado Escanteio O 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 Bola Bola Malditos Eles Passam A Frente No Placar Na Grande Decisão Da UEFA Champions League Gol Importantíssimo E não vai sair Barato Deve Deve Belo Lugar Para Deve A Bola Deve Por aí Mesmo Atrás Do Placar A Diferencia A Pertada Como é Que Você Vê O Segundo Tempo Caio Agora Lutar Contro Relógio Agora Nunca O Liverpool Deve Tudo Pro Campo Ofensivo Atrás Do Gol De Empate Vilani A Zaga Bloqueia Bola Cruzada Pro Salah Difícil Ninguém Conseguiu Cruzar Essa Bola Caralho Para Que Isso Acho que Alguém Consegue Dominar Um Fuguete Desse O Rony Nossa Mais Mais Cinco Minutos De Bola Rolando É Dia De Decisão É Dia De Final Dá Tempo Ainda Para Um Empate Vamos Vamos Que Dá Para Empatar Pênalti Vou Lá Para Boa 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 Vai Boa Criminoso Procura Contato Contato Criminoso Então Eles Já Levaram Vermelho Hoje Continua Chega Ah, eu não acredito! A gente vai no pênalti e sai rápido. Não pode terminar com o contrato? Não, não. Mas eu não sei bater em pênalti, eu vou perder. Tá, então a gente vai pro pôr a agressão e foda-se o jogo de verdade. Ai, nossa. Tá impedida, tá impedida, tá impedida, tá impedida, tá impedida, não tem pedida? Vai logo, bandeirinha! Porra, pra que tipo isso? Tá pior que o VAR brasileiro. VARUMENGO. Não rolou a troca do tracadelo. Não, não tô conseguindo. Ah, não tá fazendo tracado. Ai, porroga. Esse tracadelo tá terminado. Ah, foda-se. Nunca terminou a empapada, não vai ser hoje que vai terminar. Que desgrama. Pra frente que se rola a bola, apita o árbitro, começa a prorrogação. Lag? Por hora de decidir o jogo. Nossa, isso aí não é falta não, juiz? Foi mais do que só rola. Eu parei no lance, eu tô parecendo um jogador brasileiro. Falei no lance. Falei no lance. Falei no lance. Falei no lance, porque eu tinha certeza que ele ia marcar a falta. Ah, não. Uma mistada gostosa do Terence Joves. Vai, pula logo. Vou falar de Chamberlain. Chamberlain? Chamberlain. Chamberlain. Nossa, agora que eu defendo. Tô só defendendo. Um milagre. De peito ele se desentava. Não se desentava. A bola dessa isso, o Cotuar, adivinha encaixar uma bola dessa? A direita, ele não sabe nem o gráfico. Ele tropeça quando ele põe. O marcador já pegou pra trás. A direita. Ah, não. Não deixasse passar na bola. Vinícius Júnior. Vai, Vinícius Júnior. Não aparece com o cara. Troca de passes do Real Madrid, mas bom. Ah, o cara mostrou. Não, não. Eu dei pra caralho. Eu dei pra caralho. Pênalti. Pênalti. Que falta é essa? Ele matou o ataque. Mostrou o amarelo. E foi bem no lance. Era mesmo pra cartão. Olha só pra empatar, atenção. Aêêê. Já foi boa, hein? Por essa você não contava, hein? Eu não te faço mesmo. Eu não te faço mesmo. Eu tenho que ter uma postiza, eu tô saindo, eu tô correndo, eu tô com o próximo. Pinto a cinta. Só no... Acho que eu vou vir. Pinto. Dá pra encaixar o contra-attaque. Pai, para de correr na minha frente, cara. Ainda no contra-attaque. Ah, vai pra puta. Acabou o primeiro tempo? Nossa senhora. Já foram 50 minutos de jogo já. Eu vou operar. Perdemo 10 minutos de jogo já. Puta que pariu. Eu tenho o azar. Vai, vai. Vai, vai. É legal que o azar está machucado. Está com dois ou três anos? Dois. Vamos ver como os times voltaram do intervalo. Nossa, cada entrada é incrível. O azar acabou de entrar, meu. Puta que pariu. Cada entrada criminalista. Olha essa cobrança de falta. Nossa, o Luzio não é um monstro. Vermelho? Cartão amarelo. Olha aí, mais um cartão no jogo. Do Rinaldo. Se continuar assim, logo, logo eles vão levar mais um vermelho. O que é isso de alguém que tem uma finalização que a bola entra no gol? Tem ângulo para o cruzamento. Ah, os caras deixam passar os anúncios. Não tem coisa que fazer. Saiu. Alta, né? Tiro de meta. Passou? Cacei. Deu uma caçoadinha. Ah, o finalzinho de jogo. Placar empatado. Gol aqui. Parece que dá o jogo. O Liverpool tenta atacar no final do jogo. Descem os netos. Vão atrás da vitória. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Boa interceptação do Fabinho. Espeito no lance. No caso, é móvel é muito lento. E assim, que abre. Genial. Ó, o momento. Raza. É Gabriel, o menino. O U é menininho. O U é menininho. Ó, Serjão da picona. Olha, o que faz com uma faxinha? Parece que uma beijinha. Machucada na terra. E dificultaram o movimento. O Real Madrid quer a vitória. Finalzinho de jogo. Vai até a última. Outra de suor. Não. No fim. Essas vinciadas nojentas que na minha não funcionam. Eu aperto o Y, subo. O zagueiro intercepta. Mas é feita. Que moço, né? O árbitro já olha pro relógio, Caio. Esse gol de desembate a essa altura do jogo praticamente decide tudo. Essa saída de bola pode ser decisiva. Borra, Beto, Salah. Que defesa. Se ele evita o empate no finalzinho, Caio. E vai garantir. Ah, não. Acabou? Ah, mais uma derrota. Mas essa foi a mais próxima que vocês tiveram de ganhar. Ah, pelo amor de Deus. É isso aí, gente. Segue o canal aí pra ajudar. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Valeu, falou e tchau. Fui. E aí? Tchau. E aí?